E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, acabei de fazer uma ferramentinha aqui ó, conhecida como uma unha, tá vendo? Esse aqui é pra puxar a lataria de carro, pra você usar tanto no ciborg, quanto nessa ferramenta aqui, nesse martelo dinâmico aqui, tá vendo? Eu vou estar usando nele aqui agora. Isso aqui pessoal, você prende na lata, pra poder desamassar, entendeu? Tá vendo? Eu fiz aqui ó, duas chapas bem grossas, fiz um cordão de solda aqui, fiz uns dentinhos né, com a lixadeira. E eu coloquei um pedaço de chapa qualquer aqui embaixo, que é só pra enganchar e puxar, pra bater né? Então eu vou prender isso aqui ó, no golzinho, eu tô precisando fazer um serviço aqui na caixa de ar e eu não tinha unha. Tá vendo pessoal, aqui tá meio escuro, mas a caixa de ar aqui bateu em alguma coisa, alguma pedra, alguma coisa e empurrou pra cima. Essa parte aqui, tá vendo ó, do golzinho, da metade aqui ó, né? Da começo da linha da porta aqui ó, né? Daqui mais ou menos, até lá na frente ela afundou. Ela afundou mais ou menos os dois dedos pessoal, aqui e aqui ó, certinho ó. Então aqui eu vou prender aquela unha, né? E vou meter a marreta aqui dinâmica pra baixo aqui, pra nós poder puxar. E essa unha pode ser usada também pessoal, aqui no ciborgue também. Esse borgue meu não tinha unha, né? Então quando eu precisar, puxar a frente de carro, né? Então eu vou prender ela lá agora pra vocês verem como é que fica aqui. Aí pessoal, já prendi ali ó, vamos ver se vai conseguir descer aqui. Vamos ver se vai conseguir descer aqui. A marreta dinâmica aqui. Olha pessoal, já desceu um pouco. Tá se prendendo agora, se puxando lá, ó. Veio bem pra baixo. Só que tem que ir. A lata aqui não é fácil não. Tá vendo, ó. É bom se fosse puxar, né? Só puxar. Quando a gente vai batendo, ele faz o sentido arrancar, ó. Amassa um pouquinho. Mas já veio, essa parte de cá veio. Então agora tem que ir ponhando pra lá, ó. Tá vendo? Aqui ó, que tá meio escuro aqui pessoal. Aí tem que ir prendendo aqui, ó. Clareia aí, ó. Aí, ó. Tá vendo pessoal? Aqui tá mais, ó. Mais amassado um pouco, né? Tá focando aqui. Olha lá, agora focou. Ficou bom, filho. Então tem que ir puxando pra baixo, né? Então é aqui. Tá mais amassado um pouco aqui. Prender de novo, vamos ver. Aí pessoal, esse lado aqui voltou bem, ó. Aqui eu apertei bem. Eu tinha posto a chapa no meio e não tinha agarrado tanto. Agora eu pus ela do lado aqui, ó. Olha lá. Aqui não soltou não. Aqui ela puxou mesmo. É... Puxou bastante pra baixo, ó. Agora é só por mais na frente aqui. Ficou 100%, ó. Colocar esse mais na frente aqui um pouco. Pra ver se nós conseguimos desamassar o resto aqui. Aí pessoal, niveladinha a caixa, tá vendo, ó. Não precisou abrir lá em cima pra bater com nada, não danificar nada, tá vendo? Só deu uma macetadinha aqui nas dobrinhas, mas depois é só refazer. É... Com martelinho, né? É... Tem a outra do outro lado lá. A outra tá amassada, hein. Vocês podem ver aqui, ó. Olha pessoal, aqui vocês podem ver a diferença que tava. Aquela ali tava igualzinha a essa, ó. Ó, tá vendo? Então ela tá bem ondulada pra cima mesmo. Só que ela é mole ali, pessoal. Prende, dá um solavanco pra baixo, ela desce. Mas se caso não tivesse a ferramenta ali, aí tinha que abrir por cima, né? Pra poder tá batendo aí. Aí era complicado. Danifica tudo. Né? Aqui deve ter... O pessoal aqui costuma pôr macaco aqui, né pessoal? Então amassa. Tá os dois lados igualzinho, ó. Certeza que foi esses macacos jacaré, ó. O pessoal põe no lugar errado, ó. Né, ó. Pode ver que aqui, ó. Olha o tanto que subiu aqui, tá vendo? Fez um colo aqui. Mas a gente prende ali e vai puxando. Fica bem bacana. Então é pessoal, a dica de fazer a ferramentinha aí, ó. Quem quiser tá fazendo aqui, bem simples, né? É... Aí, ó. Tá vendo? Só usei aqui dois retalhos de chapa, ó. Tá vendo, pessoal? Dois retalhos de chapa com furo aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Prende aqui. Isso aqui é muito útil, né? No ciborgue aqui, ó. Pra puxar. Com essa marreta dinâmica aí também. Só fazer uma alcinha mais certa aqui, que eu fiz meio no provisório. Eu catei um pedaço de chapa velho que eu tive. Só pra puxar, né? Parafuso de meia polegada. Ele entortou um pouco. Mas não tem problema nenhum. Aí, ó. Lubrifica bem. Aperta bem. Ela prende, né? Ela morde ali, ó. A chapa é grossa, ó. Daí tem uns 12 milímetros. Ficou muito boa a ferramentinha. Beleza, meus amigos? Gostou do vídeo? Larga aquele like. Se inscreva no canal. Abração a todos. E até o próximo vídeo aí, pessoal. Tchau, tchau. Olha lá, tchau, Pantra, pessoal. Tchau. Aí.